Música Boa noite, como manda a tradição, a Band mais uma vez faz o primeiro debate do segundo turno na eleição para a Prefeitura de São Paulo. É um momento especial para os dois candidatos se reapresentarem depois do primeiro turno. Para você, uma chance de comparar as propostas de cada um. Este programa é transmitido ao vivo também na Band News TV, na Rádio Bandeirantes, na Rádio Band News FM, além dos nossos canais digitais. Emissoras do grupo e afiliadas realizam simultaneamente debates em outras cidades do país. Tudo disponível no portal da Band. Agradeço a presença aqui no estúdio da Bandeirantes, dos candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes, do MDB.